Uma boa noite para todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Antônio Carlos pelo convite que nos foi feito, pela oportunidade de aqui estarmos conhecendo essa história tão bela, tão inspiradora, desta casa que chega a essa marca tão singular, tão importante, de 90 anos de existência. Bem próximo aí já de um século de existência e mais importante, de trabalho, de sementeira, de expressão do amor, da bondade, da verdade, a todos os corações que certamente ao longo de todos esses decênios, ali puderam buscar consolo e instrução. Então, tenho certeza que o nosso irmão João Marcelino, onde estiver agora, segue feliz pela semente que pôde crescer e se tornar assim uma árvore tão abundante. segue certamente envolvido com as atividades da casa, acompanhando aqueles tantos corações que ao longo dos anos foram se agregando a esse esforço, a essa tarefa que reflete justamente aquilo que há de mais belo na seara do Evangelho, no trabalho com Jesus, que é a força da solidariedade, que é a força agregadora do amor, da fraternidade. É daí que o cristianismo tira a sua própria vida, a sua própria essência. Foi assim nos tempos inesquecíveis, inovidáveis do cristianismo primitivo, quando aqueles homens e mulheres, tão singelos, às vezes tão desprovidos de recursos materiais, se reuniam, mas encontravam ali uma riqueza incomensurável em termos de valores do Espírito. E o Espiritismo, revivendo o Evangelho e o cristianismo naquela simplicidade, naquela pureza mais bela e mais tocante, certamente vai beber nessas mesmas fontes, se inspirar nesses mesmos ideais e modelos daqueles que foram os primeiros a seguir com coragem os passos de Jesus. Então, os nossos votos de muitos anos mais de trabalho para a casa, para todos os trabalhadores que a ela estão vinculados, seja no plano dos encarnados, seja no plano dos desencarnados, que esse trabalho floresça e frutifique cada vez mais para glorificar a Deus, como diz Jesus, que a nossa luz possa brilhar para que o Pai seja glorificado. Então, muita luz, muita paz e muito trabalho a todos, certamente. E o tema que nos coube hoje, então, para a nossa reflexão, nesta data especial dos noventa anos, é dos mais propícios, porque, de certo modo, nos faz relembrar o exemplo desses pioneiros. Falamos aqui do senhor João Marcelino, que naqueles tempos em que era muito mais difícil, às vezes, realmente ostentar, no sentido de apresentar-se como espírita, tempos de maior incompreensão, tempos de perseguição, pioneiros como ele e outros tantos que tivemos ali mesmo na região, pouco antes tivemos Eurípides Barçanufo, ali em Sacramento, e outros tantos e tantos nomes que poderíamos citar pelos mais diversos rincões do Brasil, mesmo se voltarmos, se recuarmos um pouco mais no tempo, voltando aos tempos de Kardec, vamos encontrar ali muitos pioneiros e pioneiras também de nossa fé, espírita cristã, que precisaram muito desta coragem diante dos muitos impeços que lhes foram sendo apresentados pelo simples fato de serem espíritas, de afirmarem essa fé, de se apresentarem e se colocarem como tais. Não diferente foi o que aconteceu com os primeiros cristãos, aqueles que, em circunstâncias as mais adversas, as mais dolorosas, não vacilavam em afirmar a coragem da sua fé. Então, de certo modo, o nosso estudo e a nossa reflexão nesta noite é uma homenagem que nós fazemos a esses que nos antecederam, a esses que, com suor, com sacrifício, com lágrimas muitas vezes e em tempos mais recuados até mesmo com sangue, pavimentaram para nós caminhos para que mais tarde pudéssemos dar continuidade à obra de expansão da mensagem cristã, da mensagem da boa nova no mundo. Corações que não mediram esforços, renúncias, sacrifícios, materiais, mas, sobretudo, morais, para que aqui pudéssemos estar hoje com essa liberdade mais ampla que temos de falar sobre a nossa fé, de afirmarmos, de fato, espíritas, sem que isso venha propriamente a acarretar perseguições como as existiam outrora, seja em tempos não tão distantes assim como do início do século XX, em que essas perseguições ainda existiam, a exclusão, o desprezo de muitas parcelas da sociedade à época, justamente pela incompreensão, mas, se voltarmos mais no tempo, perseguições ainda mais enérgicas, ainda mais infames, quando envolviam mesmo a morte de muitos e muitos corações que mantinham-se ali fiéis. Hoje, não padecemos mais esse tipo de perseguições, vez ou outra, ainda identificamos casos mais lamentáveis, mas, o que não significa dizer que não é necessária mais a coragem da fé. pelo contrário, ela é ainda, e talvez, ainda mais, necessária em nossos tempos, porque agora são outros os desafios. Existem ainda perseguições de maneira mais velada, mais sutil, não aquelas que culminem, por exemplo, no martírio físico, talvez, mas existirão outros tipos ainda de perseguição, existirão outros tipos ainda de distração, de deslumbramentos, talvez, que muitas vezes nos proporão um afastamento da fé, nos proporão, digamos assim, uma hesitação no que diz respeito à fidelidade que nos cabe ter, nos proporão uma flexibilização acerca de determinadas posturas que, na verdade, precisamos ser ali bastante firmes para sermos justamente fiéis. Então, o mundo ainda pede daqueles que se propõem a seguir a Jesus a coragem da fé, em outros moldes, em outras perspectivas, mas ainda com a mesma necessidade, de maneira tão imperiosa quanto antes, a fim de que as balizas, os fundamentos do reino que Jesus lançou lá atrás, construção que ele iniciou lá atrás, possa seguir adiante, tendo em vista a sua finalidade. Então, é sobre isso que nós vamos conversar hoje, a partir de um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos foi proposto como tema, mas antes de adentrarmos o trecho do Evangelho segundo o Espiritismo propriamente, nós pedimos permissão àqueles que nos acompanham, aos amigos que estão aí conosco, para que nós possamos contextualizar, digamos assim, a passagem, o estudo que nós vamos analisar aqui do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nós vamos fazer aqui uma viagem no tempo, vamos recorrer ao nosso pensamento, vamos projetar o nosso coração àqueles momentos gloriosos do cristianismo primitivo. Mais propriamente, vamos buscar lá a região das Galhas, ali por volta do século segundo, depois de Cristo, século terceiro, quando ainda estávamos naqueles tempos áureos do cristianismo, lembrando que na região das Galhas, na hoje conhecida cidade de Lyon, a época denominada Lungdunum, nós tivemos ali muitos e muitos mártires que testemunharam com as suas próprias vidas a fidelidade à mensagem de Jesus. É conhecido o caso dos mártires lioneses, ou dos mártires ali dessa região, das Galhas. No ano de 177, por exemplo, esses martírios foram, ou se deram em maior número, mas mesmo depois seguiram ocorrendo durante um tempo e foram ali corações muito devotados, abnegados, que souberam com seus sacrifícios extremos lançar aquelas sementes de vida eterna naquele solo e, sobretudo, nos corações que os puderam testemunhar, que os puderam acompanhar naquele momento. Não por acaso, mais tarde, quando Kardec tem a ocasião de visitar a cidade de Lyon, ele que nasceu na cidade de Lyon, mas nunca chegou a viver propriamente em Lyon, ele apenas nasceu lá, o parto se deu lá, mas ele viveu numa região ali próxima a Lyon, chamada Burgambresse, e depois ele se muda, vive um tempo na Suíça, quando estuda lá com pestalose, e depois ele vai a Paris, onde, então, estabelece a sua morada definitiva até o fim da encarnação. mas, quando ele tem a ocasião de fazer uma visita, aí já, espírita, e uma visita em prol da divulgação do Espiritismo, ali no ano de 1860, ele faz uma primeira visita a Lyon e Bordeaux no mês de outubro, e ele, inclusive, coloca esse registro na Revista Espírita de novembro de 1860, depois, em 61, ele repete a viagem e amplia para mais algumas cidades, também em outubro de 1861, depois nós temos em 62, que, inclusive, virou uma obra, Viagem Espírita em 1862, é importante entendermos que as viagens espíritas de Kardec não se deram somente em 62, então, existiram outros momentos, mesmo depois de 62, em que ele esteve viajando para divulgar, inclusive chegou a Ira Bélgica e tal, e outros locais, mas, principalmente, ali na França mesmo, quando ele tem a ocasião de visitar a cidade de Lyon para conhecer o movimento espírita de Lyon, ele fica impressionado com a dedicação, com o devotamento dos espíritas leoneses, e ele recebe, inclusive, uma comunicação do mundo espiritual, ele recebe isso da parte de um espírito, algo que foi, depois, confirmado, assim, corroborado, digamos, no discurso de um indivíduo que ele acompanhou lá em Lyon, um dos que o receberam lá, fez um discurso, agradecendo, tudo mais, e trouxe ideias muito similares aquilo que Kardec tinha recebido dos espíritos já, quando eles, os espíritos, disseram a Kardec que estava muito impressionado com a fé e espírito, o devotamento, a coragem ali dos espíritos leoneses, e eles, então, disseram, por que te impressionas, né? Lyon é a cidade dos mártires, a fé aqui é viva, se Paris é o cérebro, Lyon será o coração. Então, aquela cidade, ela foi construída sobre essas bases, né? Digamos que a edificação espiritual, a ambiência espiritual daquela cidade, ela trazia esses ecos, daqueles mártires de outrora, lá do século segundo, do século terceiro, depois de Jesus. E nós temos a bênção na doutrina espírita de contar com uma obra que nos traz um pouco desses acontecimentos, que faz um recorte pra pra nós ali do que foi o cristianismo naquela região e nos mostra alguns desses corações tão dedicados que foram os pioneiros da nossa fé cristã. Estou falando do livro Ave Cristo e a ele que nós vamos recorrer, então, nessa ambientação nossa antes do estudo propriamente do Evangelho segundo o Espiritismo. Quem já teve a ocasião de ler a obra provavelmente identificará aqui as personagens, os acontecimentos que estamos a falar, que iremos falar, os que ainda não leram a obra fica o convite justamente pra que possam se deleitar, deixar-se mergulhar e envolver pela magnificência, pela beleza dessa obra e dos testemunhos, dos exemplos que aqui nós podemos colher. é daqueles diamantes de extremo valor que nos chegaram da espiritualidade por meio das mãos do nosso querido Chico. Então, no capítulo 7 da obra, da primeira parte da obra, nós temos ali o desfecho da encarnação e da tarefa de um dos personagens principais, que depois, na segunda parte da obra, retornaria, reencarnado, mas, na primeira parte, temos aqui esse desfecho, esse momento culminante, que na verdade é o momento do seu julgamento e posteriormente do seu martírio. Estamos a falar de Quinto Varro, que mais tarde passa a se chamar e a se denominar também Irmão Corvino, em homenagem a um amigo, Ápio Corvino, que muito lhe havia ensinado e por quem ele tinha uma profunda gratidão. Então, nós temos esse personagem, Quinto Varro, Irmão Corvino, nesse capítulo 7, por conta de uma série de acontecimentos, não vamos entrar em muitos detalhes, até para não comprometer depois a leitura daqueles que ainda não conhecem a obra, mas por uma série de acontecimentos, as perseguições aos cristãos recrudescem e um preposto, um enviado do imperador que chega àquela região, mancomunado com alguns poderosos da região, ele procede o julgamento de alguns dos cristãos, visando condená-los à morte, ao martírio, caso não cedessem na sua fé, caso não honrassem, não prestassem juramento aos deuses romanos, seriam, então, condenados. E era esse julgamento, justamente, que nós queríamos aqui descrever, pegando alguns trechinhos, para a gente poder sentir um pouco mais. Porque, às vezes, quando a gente está estudando o evangelho, a análise pelo raciocínio é importante, claro, a reflexão e tudo mais, mas, às vezes, a gente aprende muito mais de evangelho sentindo uma passagem, sentindo o momento, sentindo a exemplificação de um grande cristão, de um coração verdadeiramente entregue a Jesus, a gente acaba aprendendo muito mais de evangelho em algumas singelas palavras, quando nos deixamos envolver assim por uma cena, por um acontecimento e pelo sentimento que aquilo desperta, do que se lêssemos textos e mais textos acerca de Jesus, acerca do evangelho. E é isso que nós queremos aqui, esse é o nosso empênto, em convidando vocês a mergulharem nesse momento aqui, sentirmos o que vibrava no coração de Irmão Corvino, o que vibrava naquela alma, com a força que o dominava ali, que o inspirava, que o impulsionava, ajudando-o a manter tamanha serenidade, tamanha firmeza, tamanha indulgência e compreensão diante daquilo que se desdobrava ao seu redor, no seu próprio julgamento. Então, esse preposto do imperador volta-se para ele no dia lá do julgamento e diz, em nome do imperador maximino, exorto-vos a jurar lealdade aos deuses e obediência às leis romanas. Então, parem para pensar, o que que se pedia a esses corações? apenas que eles afirmassem lealdade aos deuses e obediência às leis romanas. E alguém poderia pensar, sim, uma visão mais superficial, ah, fala isso, fala ali na frente deles, mas segue depois vivendo como um cristão. Internamente, você segue ali como cristão, mas fala ali só para se salvar, salvar a sua vida. Mas aqui a gente começa a penetrar realmente no coração desses primeiros discípulos e perceber que para eles não concebiam nem mesmo a possibilidade de falar uma coisa diferente daquilo que se propunham a viver. Então, não entrava nem em consideração, nem a título de hipótese para eles essa possibilidade de afirmarem ali na frente dos seus juízes que, sim, prestavam lealdade aos deuses romanos e às leis romanas, mas, na verdade, apenas de aparência porque seguiriam vivendo como cristãos, não? É uma proposta de vida tão pura, tão integral, que eles não concebiam a possibilidade de falar uma coisa que não era verdadeira no seu coração. Para eles, sentimento e verbo era uma coisa que se fundia numa unidade, numa integridade de fé. Isso é muito importante porque esse é o princípio mesmo da fé. A gente confunde muito a fé com a crença que pode permanecer restrita ou adstrita apenas ao plano do raciocínio. Mas a fé, na sua essência, na própria etimologia fundamental da palavra, ela desrespeita a fidelidade. e quando a gente fala fidelidade, a gente está falando coerência. Então, uma coerência integral do ser, do espírito, que envolve, que alinhe e harmoniza no mesmo eixo de vida o sentir, o pensar, o falar e o agir, de modo que não dá para dissociar uma da outra coisa. Então, eles nem concebiam a possibilidade de falarem o que não sentiam, porque se falassem que prestavam juramento aos deuses romanos, mas no sentimento, na verdade, aquilo não fosse uma verdade, ou quisessem ainda seguir, realmente, vivendo o cristianismo e prestando culto a Deus, às leis divinas, encontrariam uma tremenda inconsistência interna, essa incoerência que não lhes daria paz de espírito, que lhes roubaria a tranquilidade de consciência. Então, o que se pedia a eles era, aparentemente, algo pequeno, né? Ah, basta você afirmar que gosta dos deuses romanos, que presta lealdade a eles? Mas não, nem isso, nem o simples negar verbalmente a Jesus, eles se permitiam, se propunham, porque entendiam que a fidelidade deveria ser integral. A mesma fidelidade que queriam ter no sentimento, a teriam no verbo, e a mesma fidelidade que expressariam no verbo, é a que mantinham no sentimento. Por isso, ele responde dizendo assim, ilustre legado, consoante as lições do meu mestre, sempre dei a César o respeito que César espera de mim. No entanto, não posso sacrificar aos ídolos, porque sou cristão e não desejo abandonar a minha fé. Percebem que aqui a gente está adentrando o universo da reflexão sobre o que é coragem da fé? Aqui, nós temos a coragem da fé daqueles primeiros cristãos que sabiam que, na verdade, o não ali, o negar prestar essa lealdade, significava a condenação, a morte do corpo físico, mas que mantinham-se fiéis, porque não queriam abandonar a fé, porque sabiam que se fizessem algo ali de fachada apenas para salvar a vida do corpo, estariam comprometendo a consciência, porque não encontrariam mais aquela linha de coerência entre o que falavam e o que de fato sentiam e viviam. Não conseguiriam viver com a consciência tranquila, sabendo que fraquejaram naquele momento, que não mantiveram aquela fidelidade. Então, olha a dimensão da fé no seu sentido mais amplo e mais profundo que a gente vai vislumbrando nesses corações. E aí, responde, né, o preposto de César noviciano, que ousadia, sois atrevido até o insulto, tomava aquilo como um insulto, o fato do indivíduo não se dobrar à sua autoridade do mundo, mas que não era uma autoridade moral, o fato do indivíduo não ceder à sua tirania e também não recorrer às mesmas armas e instrumentos seus da violência, do sarcasmo, da agressividade, do orgulho, não, o indivíduo não cedia à sua tirania, mas também não escorregava para o terreno que ele conhecia muito bem, o terreno das faixões humanas, não, o indivíduo mantinha-se íntegro ali com aquela humildade, com aquela serenidade, mesmo diante dele, que era ali o seu algoz. E isso impactava, ele tomava aquilo como uma ofensa, porque a luz, ela fere as sombras. a sombra, muitas vezes, diante da luz, principalmente quando a luz é mais intensa, sente-se ferida, coada e quer atacar. Mas não é assim. Até mesmo Jesus, quando aparecia, muitas vezes, diante daqueles espíritos obsessores, dos chamados endemoniados, os espíritos diziam, não me atormentes. E Emmanuel, ao comentar, dirá, mas quem pode pensar em Jesus atormentando alguém? Na verdade, era a luz, o brilho do Cristo, que revelava àqueles indivíduos as dores, as angústias que eles não queriam ver. Então, a luz como que ferindo as sombras que tomam aquilo como ofensa, e muitas vezes partem por ataque, tornam-se ainda mais explosivos, mais agressivos, e é o caso aqui do preposto de César. Rogo-vos desculpas se a minha palavra incomoda. no entanto, indagai-se e responda por minha vez. Olha, ainda pede desculpa, mesmo sabendo que não ofendeu a ninguém, ainda assim se apaga ainda mais, se humilha ainda mais, né, para que a luz do Evangelho, da bondade, da indulgência possa brilhar. Isso é ter coragem de fé. Isso é ter coragem de fé. Porque a gente vai ver quando meditarmos sobre a coragem de fé que se nos pede hoje, quando não há mais martírios físicos, perseguições, fogueiras, circos, mas existem outras maneiras de expressar essa coragem de fé. Que é o que a gente vai ver na fala de Kardec no Evangelho do Sino Espiritismo. É expressar a coragem de fé quando isso vai resultar para nós em sarcasmo, em humilhação, em ser taxado de tolo, de ingênuo, de besta, de fanático, quando a gente está muito tranquilo consciencialmente que está fazendo o que deve, mas os outros não nos compreenderão. É a proposta de um negócio escuso que a gente não aceita quando todo mundo está aceitando ali no trabalho, por exemplo, fala, aquele lá é tolo, nem adianta falar com ele. Isso é coragem da fé. É uma ocasião de uma aventura extraconjugal que surge e aí você recusa, mantém-se fiel a lealdade, o compromisso que se assumiu com o coração e aí os outros lá, os amigos, ah, você é besta, como é que você recusou isso? É quando alguém te prejudica, seja financeiramente, seja de outra maneira, por meio de uma calúnia e tudo mais, você resolve silenciar, ser indulgente, perdoar, e aí até mesmo os seus familiares, mas você é tolo, você vai levar esse desaforo, isso é coragem da fé. Quando o mundo cheio dos seus arrastamentos nos convida penetrar e adentrar aí nos castelos de ilusões que tantas criaturas vão construindo, buscando prazer, buscando imediatismo e etc., e a gente mantém-se fiel ali à simplicidade, né, à busca dos valores espirituais e a gente não vai ser compreendido, isso é coragem da fé, é a coragem da fé que se nos pede nos tempos atuais, de tantas e tantas maneiras, é entender que na verdade não é adotar uma postura proselitista na vida, mas entender que a principal tribuna de divulgação da boa nova e da nossa fé não é a tribuna do centro espírita, não é aqui a atividade online, é a tribuna do meu lar, é a tribuna do trabalho material, é a tribuna da rua, enfim, na verdade é todo lugar onde temos a coragem de afirmar a fé que nos move, de sermos coerentes com aquilo que conhecemos, por mais que isso nos custe facilidades ali no mundo, a gente perca determinadas facilidades, determinados prestígios, determinados aplausos, até mesmo a compreensão de seres queridos, mas sermos fiéis à consciência, isso é coragem da fé, é abrir mão do que é efêmero transitório pra consolidar a busca pelos tesouros do céu, então, de certo modo, a gente está constantemente sendo convidado a afirmar com coragem a nossa fé, a viver como espíritos no mundo ainda muito regido pelo materialismo, a vivermos de maneira sóbria no mundo ainda muito regido pelos excessos, a vivermos de maneira simples no mundo ainda muito governado, orientado para os abusos, para aquilo que é muito complexo, que é exagerado, a vivermos de uma maneira humilde no mundo que ainda é muito regido pelo orgulho e pela prepotência, a vivermos de maneira ali abnegada, sem querer, sem buscar o destaque ou quando ele acontece espontaneamente, sem nos ufanarmos dele, sem utilizarmos dele para nos sobrepormos aos outros, no mundo em que isso ainda é muito buscado, na vaidade de um mundo que ainda exalta tanto curtidas e seguidores nesse mundo tecnológico nosso, questão do inflar do mundo do ego, sempre que a gente está sendo fiel aos princípios, é coragem da fé. Diferente dessa coragem aqui, que envolvia inclusive o sacrifício do próprio corpo, mais tão importante quanto, e vai demandar muito de nós também, e aí a gente vai ver um pouco aqui na fala do próprio Quinto Varro, o irmão Corvino, o Áustio Noviciano, que é o preposto lá de César, segue, confessais então o vosso conúbio com a seita maldita dos nazarenos? E aí ele responde, não vejo qualquer maldição nela, os seguidores do evangelho são amigos da fraternidade, do serviço, da bondade e do perdão, então ele vai sempre respondendo o mal com o bem, o sarcasmo com a gentileza, é a postura ferina e agressiva com a serenidade e a brandura, isso é coragem de fé, gente, é ter a coragem de seguir num caminho diferente que ainda não é trilhado pela maioria, é ter a coragem de trazer para o mundo novos paradigmas que um dia serão o paradigma da maioria, é o que Jesus diz certa feita a Zebedeu, o pai de João e de Tiago, ele falou assim, Zebedeu, a nossa causa ainda não é a do número, mas sim a da verdade e a do bem, um dia ela será do número, mas por enquanto nós não estamos preocupados com números, nós estamos preocupados com os valores que estamos trazendo, valores esses que no conjunto, pelo esforço, pelo esforço de tantos e tantos corações, um dia haverão de ser os paradigmas da nova sociedade, da nova geração, porque é isso que o cristão no fundo está proposto a fazer, se propõe a fazer, contribuir com Jesus para edificar as bases de uma nova sociedade, agora construída não mais sobre os pilares ali, sobre os fundamentos ilusórios do orgulho, da vaidade, da prepotência, da arrogância, da ambição, da cobiça, do ódio, não, mas agora sobre os fundamentos do amor, da humildade, do perdão, da sinceridade, da indulgência, da caridade, é isso, sois apenas velha quadrilha de mentirosos, que fraternidade poderia ensinar-vos um galileu desconhecido, que vos induz ao suplício há quase duzentos anos, que serviço prestarias à coletividade, pregando a indisciplina entre os escravos, com falaciosas promessas de um reino celestial, que bondade exerceriais, conduzindo mulheres e crianças ao espetáculo sangrento dos circos, e que perdão conseguireis exemplificar quando o vosso heroísmo não passa de vileza e humilhação. Então o preposto de César aqui ficava cada vez mais irritado, quanto mais sereno era irmão Corvino, quanto mais ele respondia à sombra com a luz, ao ódio com o amor, mais irritado ficava o noviciano aqui. E Varro, sem se deixar abalar, responde, nosso mestre padeceu na cruz por sentir-se o irmão maior da humanidade necessitada, não de força bruta ou violência, mas de valor moral para compreender a grandeza do Espírito Eterno. Porque coragem sobretudo é isso, amigos, valor moral. Valor moral de afirmar a nossa fé mesmo quando as circunstâncias são as mais adversas. Porque é esse que está sobrepondo o Espírito à matéria. É esse o indivíduo em que a sua vida interior finalmente está conseguindo se sobrepor às injunções da vida exterior. Porque das duas, uma, ou nós vencemos no mundo, perdão, o mundo, como disse Jesus, ou o mundo nos vence. Guimarães Rosa vai dizer isso em outros termos. Ele diz assim, ou você governa o sertão ou o sertão te governa. É a mesma coisa que Jesus nos ensina no Evangelho. Ou a nossa vida interior, pela fidelidade, pela entrega e pelo devotamento, passa realmente a moldar a realidade ao nosso redor, ou nós somos sufocados, nós somos abafados, moldados pelas circunstâncias exteriores. Aquele que tem a coragem da fé é aquele cujo valor moral é tanto que transborda, que irradia, que ele se sobrepõe, as circunstâncias, mesmo as mais adversas, e é por isso que ele consegue mudar, transformar a realidade ao seu redor, despertar, convocar outros corações para o seu trabalho também de mudança. São esses que têm o valor moral. Prossegue lá o quinto varro. O serviço para nós não é a exploração do homem pelo homem, e sim o livre acesso da criatura ao trabalho para o agradecimento dos méritos pessoais de cada um, a bondade em nosso campo de ação é, aí ele ia continuar o preposto irritadíssimo, não deixou seguir, calai-vos, por que aturar o vosso sermão sem nexo? Ignorais porventura que posso decidir sobre o vosso destino? E olha a resposta de irmão Corvinho, nossos destinos jazem nas mãos de Deus. Bem similar ao que Jesus disse, porque Jesus é pra nós o maior modelo de coragem da fé. O que Jesus disse diante de Pilatos, Pilatos falou, eu posso te absolver, eu posso te salvar. Você não sabe que eu tenho poder aqui pra, né, pra te salvar, pra te absolver, e Jesus fala assim, nenhum poder teria sobre mim se do pai não te fosse conferido. Como dizer assim, olha, eu só tô aqui, né, respeitando a sua autoridade aqui no mundo, porque eu sei que essa autoridade foi momentaneamente concedida a você por Deus, mas na verdade eu só presto culto a Deus. O meu destino não está nas suas mãos, Pilatos, na verdade está nas mãos de Deus e eu estou entendendo que esse é o caminho que ele quer que eu siga, por isso então aqui, estou aqui diante de ti. Aqui também a mesma coisa, nosso irmão Corvinho. Jesus é, portanto, esse paradigma pra nós do que seja a coragem da fé. É como Emmanuel comenta numa mensagem, livro caderno de mensagens, capítulo 21, às vezes a gente pensa em coragem quando fala de um indivíduo que fez lá uma aventura, né, uma situação lá de muita adrenalina e triunfou, um desafio, superou um grande obstáculo, a gente pensa na coragem daquela coisa assim, né, arrojada e tal, e aí o Emmanuel diz, são dignos de nosso respeito, mas ao cristão espera-se, ou do cristão espera-se um outro tipo de coragem, que é a coragem da fé, que é a coragem de silenciar quando um outro fala, mesmo que ele esteja ali na ignorância do que fala, mesmo que você seja muito mais capacitado naquele assunto do que ele, você silencia. Às vezes o indivíduo está ali na presunção, na arrogância, porque tem alguns títulos do mundo, e no entanto você tem às vezes até mais títulos naquele aspecto, tem mais conhecimento naquela área, mas você silencia, deixa ele falar. É a coragem de, às vezes você fez todo um trabalho, todo um esforço, e alguém colhe os louros no seu lugar, é a coragem de ficar ali, contente com a sua consciência tranquila, e não querer o destaque, querer ali o renome, o prestígio daquilo. É a coragem de perdoar, é a coragem de vencer a si mesmo, e não o outro. São tantas as coragens que o mundo não consegue enxergar ainda, vê apenas nesse arrojamento, às vezes naquela força excessiva que vira até imposição, que vira temeridade, mas e a coragem do perdão? E a coragem do vencer a si, não o outro? E a coragem de silenciar? E a coragem de se apagar para que outros se engrandeçam? E a coragem de buscar os bastidores e não querer o destaque? E a coragem de se contentar com o aplauso da consciência e não buscar os aplausos da multidão? E a coragem de lidar, às vezes, até com a incompreensão de familiares que não compreendem a nossa postura de perdoar alguém que nos prejudicou, a nossa postura de não corrermos atrás de tudo aquilo que todo mundo corre. Não, mas você não vai aceitar isso, você vai ganhar tanto mais, você vai ficar, né, vai garantir aí o seu sustento para o resto da vida, você não vai querer ir como assim? Quando você está buscando outros valores e está muito contente ali com o recursozinho que você recebe para ganhar o pão nosso de cada dia, isso tudo é coragem de fé, gente. Quando a gente não segue aquilo que é ainda a pressão, quase que a imposição da maioria, da massa, da multidão, quando a gente realmente quer seguir caminhos diferentes, ainda não tão percorridos assim, mas justamente os caminhos que abrem novos horizontes para a humanidade, porque foi essa coragem dos mártires de todos os tempos, aqui do Quinto Varro, começando lá com Jesus, o maior de todos, passando pelos primeiros discípulos, Paulo, Pedro e outros tantos, Quinto Varro, irmão Covino, aqui, né, mais tarde, Ian Hus, por exemplo, que é Allan Kardec, que mesmo prestes a ser queimado ali, não volta atrás, não abre mão do seu compromisso com a verdade, mantém-se fiel às suas ideias até o fim, abrindo campo para que o pensamento humano pudesse renovar, porque ele foi muito importante para que depois pudesse ocorrer a reforma e com isso abrir mesmo um novo tempo de mais autonomia, de mais liberdade para o pensamento humano, então, essa é a coragem deles em todos os tempos, por reconhecer que na verdade estão servindo a Deus, não aos poderes transitórios, que esses passam, buscam a aprovação de Deus, não dos aplausos momentâneos aqui do mundo, porque esses passam, estão buscando os valores divinos do Espírito, não as posses efêmeras do mundo, porque essas passam, esses são os corajosos, os que vivem como Espíritos, de fato, para além simplesmente da matéria. Sabeis que posso lavrar a vossa sentença de morte? Prossegue o preposto. Respeitável legado, o poder transitório do mundo está em vossas determinações. Obedecei a César, ordenando o que vos aprover, eu obedecerei a Cristo, submetendo-me à vossa vontade. Olha que bonito. Você obedece a César, mas eu obedeceria a Cristo, submetendo-me à vossa vontade, porque, antes de mais nada, eu sirvo a Cristo. Não tolera o sarcasmo, segue o noviciano, e aí surge até um jovem ali que havia sido acolhido por ele e se afirma cristão na frente de todos ali também, querendo morrer junto com aquele benfeitor, né? E aí, o quinto varro, irmão Covino, volta-se para ele e diz, não afrontes a autoridade, Cristo, meu filho. Por que te rebelas assim, se ainda não foste chamado ao testemunho, né? Ao martírio? Meu pai, soluçou o jovem, também quero testemunho e desejo provar a minha fidelidade ao Senhor. E voltando-se para o preposto de César, disse, eu também sou cristão. E aí o Covino, então, traz a reflexão que é muito valiosa para nós. Esqueceste que a maior exemplificação dos seguidores do Evangelho não é a da morte e sim a da vida? Porque a coragem da fé é, sobretudo, ao longo da vida, claro que é grandioso o exemplo daqueles que foram até as últimas culminâncias ali, dando a própria vida em testemunho, mas o mais valoroso foi a vida, o legado de vida que deixaram. Assim como Jesus, a cruz é um símbolo, é um momento culminante, marcante, mas a sua vida como um todo é o grande legado, é o grande tesouro que tem na cruz o fecho de ouro. Então, a maior exemplificação, a coragem mesmo da fé é a da vida e não a da morte. Não sabes que Jesus espera de nós a lição do amor e da fé onde respiramos? Que é o que a gente falava? Seja onde for, no lar, no trabalho, na rua, mantermos fiéis aos princípios, mesmo que lidando com sarcasmo, com humilhação, com ironia, com desprezo, isso é coragem de fé, é dar mais valor ao que é eterno do que é transitório, é dar mais valor ao espírito do que a carne, mais valor à consciência do que as ilusões do mundo. meu testemunho no tribunal ou no anfiteatro será dos mais fáceis, mas poderás honrar o nosso mestre de maneira mais sacrificial e mais nobre, trabalhando por ele, em benefício dos nossos irmãos em humanidade e por ele sofrendo dia a dia. Eis a coragem da fé. Vá em paz e não desrespeites o mensageiro do imperador. Olha que grandeza. o seu algoz ali, o mensageiro do imperador e ele falando não desrespeites ele. E aí voltou, depois de ver aquela cena ficar até meio aterrada ali, aquele jovem entrou, afirmou os cristãos e saiu, todo mundo ficou tão impressionado que nem resolveram prender o jovem e aí quando ele volta a si, o noviciano, ele diz o legado de Augusto não pode perder tempo, sacrificai aos deuses e o processo que vos envolve o nome será examinado atenciosamente, ou seja, sabe, faz aí, só fala aí que você sacrifica aos deuses que a gente olha com mais atenção para o processo. Como dizer assim, olha, entre nós aqui, vamos ajustar isso logo, você cede um pouquinho daí, a gente cede um pouquinho daqui, a gente resolve isso. Não posso, afirma, exclama, corvino, sou adepto do cristianismo e nessa condição desejo morrer. Morrereis então. Define a sentença, o preposto de César. Então eu trouxe essa situação que tomou-nos aí boa parte da nossa reflexão, que na verdade ela é a ilustração prática e efetiva do que seja a coragem da fé. Demandada naqueles tempos, mas também já fizemos as conexões com a coragem da fé que ainda se espera hoje de nós, os cristãos. Diante dos muitos arrastamentos, das muitas ilusões, tentações que vão surgir em nosso caminho, coragem de mantermos fiéis. Ainda que sacrificados, seja em recursos materiais, quantos espíritas nos primeiros momentos não acabavam até perdendo seus empregos por se afirmarem espíritas, mas não recuavam. Quantos não eram quase que mesmo excluídos, desprezados naquelas cidades pequenas do interior do Brasil, no início do século, quando pelo preconceito religioso não eram compreendidos nas suas crenças, mas ainda assim mantinham-se firmes e fiéis, defendendo a mensagem espírita, não recuando, sem violência, sem posição, mas também sem vacilar e hesitar na defesa do espiritismo cristão. Então, esses corações nos ensinam, de fato, que seja essa coragem da fé, que é o que Kardec comenta no capítulo vinte e quatro, do item treze ao item dezesseis do evangelho segundo o espiritismo, quando ele seleciona os seguintes versículos de Jesus, né? Todo aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu reconhecerei e confessarei também eu mesmo diante do meu pai que está nos céus. E todo aquele que me renegar diante dos homens, eu renegarei também eu mesmo diante do meu pai que está nos céus. Se alguém se envergonha de mim e das minhas palavras, o filho do homem se envergonhará também dele, quando vier em sua glória e na de seu pai e dos santos anjos. Mais do que entender isso mais à frente, lá no mundo espiritual, quando lá chegarmos, a gente pode entender isso desde já. Quando não afirmamos o compromisso com aquilo que já aprendemos do evangelho, quando Jesus diz aqui, né, que aquele que o renegar, ele o renegará também, na verdade é uma expressão pra entendermos que quando a gente foge a nossa consciência, a nossa consciência também não aprovará. Se a gente renega a consciência, o conselho da consciência, a consciência não nos dará a tranquilidade e a paz. Então, se eu renego a consciência, ela me renega, porque o Cristo aqui, ou o filho do homem, é o símbolo da nossa consciência. Jesus é, em pessoa, de maneira corporificada, exemplificada, na verdade, aquilo que está na nossa consciência. então, se eu afirmo a Jesus, Jesus também me afirmará. Isto é, se eu afirmo a minha consciência, se eu sou fiel a ela, ela me dará essa certeza, essa segurança da paz, da harmonia interior. Mas se eu a renego, vem o incômodo, vem o remorso, vem o arrependimento. É isso que Jesus está dizendo. Naturalmente, no mundo espiritual, a gente chega e colhe o que ser menos aqui. Se aqui eu não soube me orientar por esses princípios, quando lá estiver diante dos benfeitores, por exemplo, sentirei aquele, aquela vergonha, aquele incômodo, que na verdade é algo da minha própria consciência, porque eles não nos constrangem, nos olham com indulgência, não nos julgam, mas é uma questão consciencial do indivíduo. É isso que Jesus está dizendo. Não é que ele vai renegar pra sempre o indivíduo e esse está pra sempre perdido, se ele se desviou em algum momento, não. É que, com a medida com que medimos, seremos medidos. se eu não acolho os ditames da minha consciência, a minha consciência também não aprova as minhas atitudes. Mas, se eu acolho os ditames conscienciais, os deveres da consciência, então, a consciência aprova, dando-me a paz e a harmonia interior, que é o tesouro mais valioso. E aí, ao comentar, Kardec diz, no item 15, a coragem da opinião sempre foi considerada entre os homens, porque há mérito em afrontar os perigos, as perseguições, as contradições e mesmo simples sarcasmos aos quais se expõe quase sempre aquele que não teme confessar claramente ideias que não são as de todo mundo. E aqui Kardec, meus amigos, fala com autoridade moral de quem vivia isso nesta encarnação enquanto Kardec, porque foi perseguido, foi caluniado, foi difamado e nunca revidou, nunca pagou o mal com o mal, sempre respondeu com o bem, com a serenidade, com a indulgência, mas também com a autoridade de quem viveu a perseguição, inclusive, do sacrifício físico em existência anterior, quando, a gente já mencionou, ele foi Ian Russo e foi queimado vivo na fogueira no concílio de Constância, por questionar alguns abusos em torno do evangelho, alguns excessos que haviam se misturado ao cristianismo, ele foi questionando esses pontos e logo acabou encontrando esses problemas, mas não recuou, foi fiel e foi, digamos assim, um precursor abrindo caminhos de renovação para o cristianismo. De certo modo, ele começou lá enquanto Ian Russo o que ele viria dar continuidade e avançar depois como Kardec, o resgate do evangelho. Lá atrás, ele começou questionando, pagou com a própria vida e depois ele voltou e seguiu com as ideias. Dessa vez, não mais o seu corpo foi queimado, os seus livros foram queimados, mas pelo menos não mais o corpo. Inclusive, quando lá era Ian Russo, no momento do seu martírio, ele chega a dizer hoje vocês queimam um pato, porque o seu nome em tcheco significa ganso ou pato. Hoje vocês queimam um ganso ou um pato, mas um dia virá um cisne que voará tão alto que as suas labaredas não o alcançarão. Muitos vão associar essa profecia à figura de Lutero, mas nós aqui tomamos a liberdade muito tranquilamente de associá-la ao próprio Kardec. É o mesmo espírito. Aquela vez, ele diz, hoje vocês queimam um pato, um ganso na fogueira aqui, mas mais tarde as labaredas não alcançarão, porque ele voará muito alto. E assim foi. As labaredas mais uma vez cruzaram o caminho desse espírito, mas desta vez só alcançaram os seus livros, mas não ele, bem como as suas ideias. Queimam-se os livros, difundem-se as ideias. E o alto de fé de Barcelona acabou por divulgar ainda mais a mensagem do espiritismo. Então, a coragem de fé desse espírito, que é traduzida aqui no seu comentário, alguém que fala com autoridade de vivência. Aqui, como em tudo, o mérito está em razão das circunstâncias e da importância do resultado. Há sempre fraqueza em recuar diante das consequências da opinião e em renegá-la, mas há casos de uma covardia tão grande quanto a fugir no momento do combate. Então, ele falou aqui afrontar perigos, perseguições, contradições e mesmo simples sarcasmos, porque é o que muitas vezes haveremos de encontrar aí em nosso caminho. É ter uma fé que não é uma fé egoísta, como Kardec diz no próximo parágrafo, uma fé egoísta daqueles que guardam para si mesmos o benefício da sua fé, mas que escondem com medo que lhes cause prejuízo neste mundo, enquanto que colocando a verdade acima de seus interesses materiais, aqueles que proclamam a sua fé abertamente trabalham ao mesmo tempo para o seu futuro e o dos outros. Então, esses corações que em seus tempos foram excluídos, perseguidos, mesmo martirizados, podem não ter sido compreendidos por muitos dos seus contemporâneos, mas mais tarde, geralmente, são exaltados pelo seu exemplo, por terem aberto horizontes para a humanidade, por terem construído novos caminhos, por terem sido fiéis e antecipado ideias que mais tarde se tornariam ideias mais difundidas. Então, eles trabalham os que colocam a sua fé não debaixo do alqueire, mas no candeeiro do exemplo diário, da fidelidade àquilo que compreendem da lei divina, os que colocam a sua fé no candeeiro trabalham não somente por si, não somente para iluminarem os seus caminhos no seu processo evolutivo, mas também para iluminarem o caminho dos outros. Alguns deles até mesmo por conta da dimensão de sua tarefa da humanidade inteira. Então, essa é a coragem da fé que ainda é pedida em nossos tempos. Por isso, Kardec conclui no item 16, assim o será com os adeptos do espiritismo, uma vez que a sua doutrina não sendo outra senão o desenvolvimento e a aplicação do evangelho, ou seja, o evangelho redivivo, é a eles também que se dirigem às palavras do Cristo. Semeiam na terra o que colherão na vida espiritual. Lá colherão os frutos da sua coragem ou de sua fraqueza. É isso que a vida pede de nós, a coragem do agir com amor, do sermos fiéis, porque amor e fidelidade se conjugam, como diz Jesus no evangelho de João, se me amais, guardareis os meus mandamentos, como a dizer que o amor a ele e a fidelidade às suas lições são uma e a mesma coisa. Por isso, o coragem da fé é a mesma coisa que o agir amoroso. Coragem na sua própria etimologia vem do agir com o coração, agir realmente inspirados pelo amor. É o que a vida pede de nós, como já dizia o grande Guimarães Rosa, a vida é assim, esquenta e esfria, aperta e afrouxa, sossega e depois desenqueta, o que ela quer da gente é coragem. Coragem pra seguir, coragem pra fazer, pra realizar e trazer pro mundo algo de melhor do que temos aprendido com Jesus. E somente pra concluirmos, então, a nossa reflexão, trago agora uma outra mensagem do mesmo espírito lá, irmão Corvino ou Quinto Varro, que mais tarde teria uma encarnação como Pedro de Alcântara, São Pedro de Alcântara, um freio ali espanhol, que esteve muito próximo de Tereza de Ávila, é uma das encarnações posteriores aí, ou pelo menos uma encarnação que nós conhecemos, né, de irmão Corvino. Pedro de Alcântara volta depois e traz-nos uma mensagem por meio do Chico, ele traz duas mensagens por meio do Chico, uma está nas instruções psicofônicas, pelo menos do que conhecemos, né, e outra no livro Tempo e Amor de Clóvis Tavares, coloca a mensagem no capítulo 16 chamada Antes e Agora. Então, ele mesmo que viveu o martírio lá a época das galhas, lá em León, no livro Ave Cristo está registrado pra nós, ele volta agora trazendo-nos uma mensagem intitulada Antes e Agora, em que ele diz, antes era preciso lutar por Jesus nos circos e nos cárceres, afrontando a renunciação e a morte. Agora, é indispensável combater pelo Cristo em nós mesmos, vencendo o egoísmo e a ignorância. Coragem maior de nos vencermos, né? Antes era necessário crer, agora é imprescindível edificar. Antes o mundo perseguia o discípulo do cristianismo impondo-lhe sofrimento e sangue. Agora o mundo espera que o aprendiz da luz se dispõe a auxiliá-lo e redimi-lo. Isto é, que tenha coragem de colocar a sua candeia no alqueire pra vencer as sombras da ignorância, dos vícios e das paixões. Antes, os seguidores da boa nova enfrentavam suplícios e feras para se afirmarem com o senhor. Agora, pelejam na própria carne para alcançar a perfeição. Antes, o benfeitor inesquecível recomendava ide e pregai. Agora, o celeste emissário por milhares de vozes que descem da altura proclama solene ide e exemplificai. Antes o programa, agora, a realização. Filhos do evangelho, não temamos. É ele mesmo quem nos diz, aquele que nós vimos agora a coragem dele lá atrás. O mestre ressuscitado vem de novo às assembleias dos continuadores de sua obra de redenção humana, reiterando-nos a promessa de que permanecerá conosco até o fim dos séculos. Caminhemos servindo, armando o coração de humildade. A humildade é a nossa fortaleza, a humildade é a força da nossa coragem, que é humilde, que é amorosa, que não é orgulhosa nem prepotente. Antes, o amor infinito a sustentar-nos, agora, o infinito amor a soerguernos. Cristo avança, Cristo reina, ave, Cristo. Que Jesus nos abençoe a todos, muita luz e muita paz. Deus nos abençoe.